Ele é Naimoto Suzuki de Balneário Camboriú Itajaí, trazendo uma super promoção para você aproveitar. Condição especial nas grandes motos da Suzuki. Olha só, a Hayabusa, também a GSX-R1000, também a GSX-R750 e as Boulevard. Todas elas, entrada de 50%, mais 24 parcelinhas sem juros. Aproveite na loja de Balneário Camboriú 3366, 648. E em Itajaí, 346-2888, Suzuki!